CBR Porra, vi uns 30 segundinhos ali dos melhores momentos do Vasco, porra Ah, do jogo de hoje? Jogueira, porra Foi bom, eu falei, foi bom O goleiro do Fortaleza pegando, o goleiro do cabeçalho dos caras pertinho Não, foi legal o jogo O Michael, tô de cara, bicho, jogando pra caralho, mas agora Hoje Hoje, bicho, eu tava O goleiro de memória, tô há muito tempo nessa tela já, na minha opinião Pois é, cara, vai entrar e vai fechar essa porra Se vier ponto pra nós, tá bom De qualquer jeito De qualquer tipo de ponto Depois, eu senti os melhores momentos É, então Pouco tempo já Aí É Brasil, então Ah, sabia Ihhh Sabia Tá Tá, pera Tu tá controlando o boneco deles? Eu tô com a Mina Ai, fodeu Mas a Mina tá no nosso time No nosso time, olha Ah, velho, que jogo zoado Eu sou a Billy Nessa mesma boneco, eu acho Ai, cara, não, olha Tá de brincadeira Número 99 É um tweet ali, ó Jonaquinha Abri pra ver se tá passando isso Levanta Ai Fiz o morto Caralho Mas como é que o cara Consigo colocar um underline, velho Eu não consigo colocar isso Não tô com o meu boneco Não dá pra nem é novo Não, e bugou Mas bugou, tipo Tá só o teu boneco Tipo, tu vai ter que jogar O boneco do cara Esse é um novo bug Esse Esse eu não tinha visto ainda Se boneco for bom Vai ser engraçado Na real Ó Ai Ai, caralho Mano Esse FIFA É brincadeira Não, é o mesmo deles Olha lá O atacante deles Sim, é o boneco deles É Só que lá ainda tá com a camisa 10 Eu acho que tu tá com a camisa 99 Aham Foi alguém diferenciado Nossa É Gol do próprio jogador Olha isso Cara Com a moração igual Ai, cara Respeita a Billie Eilish Porra Que esse jogo é demais Billie Eilish Ó, já viu que é bom de chute É lá Bola volta Bola volta E o placar é de Um a um É, assim não é É, bola alta não vai ser muito esquema contigo hoje Olha o dica Esse FIFA é demais Acho que os caras realmente implementam bugs pro jogo ficar mais divertido O que é que é uma coisa que deveria dar pra fazer, né, mano Jogar com outro boneco Podia jogar com o boneco do Charu, por exemplo Com os outros bonecos do time Nossa, ele tava sozinha Ok Tá de parabéns, hein, Felipe A gente tomou um gol no começo que eu nem vi, cara Tava em choque com o bug Mas vamos ganhar esse jogo Boa Então fui Ah Ganhou E agora tá impedido Eita que barulho Mano Vira paz em versão de jogo Vai ou usar em bolt Ai não, né O cara me marcando Ai, agora é por cima Foi Meu Deus Opa Opa É falta Pior que não Pior que é falta, né Chegar a penalti Meu Deus É tu É tu Só que com o boneco da Katsushka É a Billie Eilish A Billie Eilish É ela Minha Nossa senhora É, não deu Ele A, ele Tipo, ele A Opa Opa Nossa senhora Carreguei demais Oh Não, boa Ah Ih, já tem cartão Parei Vamos pôr mais da carrinha Sim Opa Mas aí também Pôr Sobrou Sobrou Beleza Meu Deus Beleza Beleza Sobrou Meu Deus Que loucura Pouquinho de pressão, né Pouquinho de pressão Nos caras Pra ficar espertos Não senhor Senhor Jonequim Oi Ah 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 Ele quer dar o bugadinho, né Felipe Ai Sobrou, mano Olha o toque atrás Ai Que pariu É o tweet Jonequim Tem até o cabelo roxo Da tweet Ah, não é Não, né Tá bom que tá acabando o primeiro tempo Mas Ah, bugou Que 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 deu Não Caralho Que susto Olha a nossa formação, mano Agora que eu vi isso também Ok Não vi Tá no 4-3-3 Ah, meu Deus Esse jogo é bizarro Ah Dei um follow no cara No tweet Tá streamando? Não tá Não tá Vai, né Ai, caralho Queria ver os status do meu boneco Nem Não 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 Ganhou tão bem devolveu as bolas Bote maluco Não Vão Bilhares Ah Eu passei batido Igual um otário Devia ter Foi Foi Ah Não E a baixinha cabeceou Que a bola foi Baixinha Foi Ah Mentira Não Pode ser Cara Isso é um absurdo Cara Isso é um absurdo Isso é um absurdo Não 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 é possível Não Ah Sobrou Ainda Esqueceu Super Super Jonequinho A gente vê por aqui Bora Bandeirantes Oh Ah Uh Beleza Ai De novo Calma Que isso Só na bola O cara foi bem Eu fui mal Eu demorei Eu aprendi demais E agora fodeu 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 Que isso Beleza Eu morri Já Pulmão Acabou Meu Deus Ah Isso Errou o chute Furou Furou a bola É possível isso Acontece 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 Não é tão comum acontecer com o Felipinho Tem mais Acontece Eu Nossa Onde veio essa bola Driblou Chutou Ah Hum No Ó o cara sozinho No É a bilhares Cose no meio No É o Jonakim E o Rafinha Vem Tanjiro Tão em Jorina 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 Sem o empolgamento Vai empurrando Se vir pra frente É mais gol Vai Eu achei que a bola ia entrar Vilaninho Foi uma boa defesa Segurou o placar E impediu que ficassem dois gols atrás O cara me travou velho Vai O cara me travou velho Boa Que desgraça Me pediu lá na frente Que a gente saia jogando No Rafinha Foi Fui 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 Não Fui Não Fui Não Fui Não Não Foi Fodeu pra caralho Bora Jonaquinho Michele Rafinha Ou Aceita a derrota por dois a um Ou manda o time todo pra frente Pra tentar logo esse bate João Travou Ah, não 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 pode ser Nessa hora A hora que ele recebe a bola Que eu recebo pra correr sozinho mano Os caras tão matando o tempo Mano Ah, acho que eles estão segurando a bola pra eu esperar eu voltar. Fair play. Tomei o cartão agora daquele carrinho, velho. Nossa senhora. Foi lá no primeiro tempo, carrinho. What? Não pedi nada. Nem eu? Porque a bola foi mais ou menos em mim, mas eu não apertei nada. Cara, adiante, ó o zagueiro, velho. Não, curti em mim. É. Tá complicado, velho. Parece que o time do Jonakinha... Hoje tá se dando melhor. Beleza? Beleza. Ai, tropicanos. Tá tirando onda. Ó, filho da puta. Tá segurando a bola, pô. Não, doente. Tá vendo? É, cara. Que difícil. Jogar com o boneco dos outros, né? E apareceu ali como o melhor destaque do time, né? Incrível. E o meu jogador tava no banco. Sério? Ó, com o PC, ó. Como assim, mano? Ó, que doença. Só quatro pontos, né? Meu Deus, que fase. Doze finalizações de novo. A gente chegou pra caramba. Eu acho que deu, né? Eu acho que deu, né? Jogamos três jogos, jogamos quatro. Já é duas e dez da manhã, né? É, já deu, né? Felipinho não deu hoje.